Tf alerta mais uma vez em cima dos fatos área central de Braslândia noite de domingo horário 21 horas e 30 minutos um VW Gol de cor vermelha para nesse posto para abastecimento ao lado para um VW Santana. As pessoas que estavam no VW Santana questionam a um dos ocupantes do veículo do VW Gol sobre uma correntinha de ouro. Cadê a correntinha? O que você fez com a correntinha? O cara não tomou correntinha nenhuma não. E aí começam a pipoqueira. Quem estava no VW Santana começa a atirar para o lado do veículo dessa pessoa que estava no VW Gol. Diego Gonçalves de Jesus, 24 anos de idade. Vários disparos são efetuados contra ele. Logo depois de efetuarem os disparos, os condutores do VW Santana saem. Neste momento, os policiais militares ouviram o disparo, entram na viatura e saem em acompanhamento ao VW Santana. As pessoas que estavam aqui no posto de gasolina providenciam socorro para o rapaz, para o Diego, o rapaz de 24 anos que está caído. Diego não tem nenhuma passagem pela polícia. Diego fica caído dentro do carro. As pessoas que estavam ali prestam socorro, tentam reanimá-lo, acionam o socorro de o corpo de bombeiros e de SAMU, que ao chegarem aqui, constatam a morte do rapaz. O VW Santana, acompanhado pelos veículos, pelas viaturas do 16º Batalhão, entra nesta via vicinal, nesta estrada de terra que dá acesso à cidade de Águas Lindas. Até que, em um ponto um pouco mais à frente, o carro para. Eles ainda atiram contra os policiais militares, mas na frente, os dois elementos saem e entram no mato. O motorista não consegue correr, não consegue fugir e é abordado pelos policiais militares. Paulo César tenta tirar o dele da reta. Não, não tenho nada a ver, não foi eu. O motorista do VW Santana, Paulo César Varela de Mendonça, foi trazido para cá pela polícia militar, pelos policiais do 16º Batalhão e apresentado à autoridade policial. O delegado entendeu que ele teria participação no homicídio, seria um dos autores do homicídio do Diego. E agora, ele foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça. A Polícia Civil, a equipe do doutor Cossito, aqui da 18ª Delegacia de Polícia, agora procura os outros dois envolvidos neste crime. Def alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.